Deus sussurra, meu amado filho, és a criação do meu amor, e eu sou teu pai afetuoso. Nossa ligação é eterna, assim como é eterno o nosso amor. Juntos, enfrentaremos todos os desafios e sairemos vitoriosos. Estás constantemente sob o olhar atento e carinhoso do teu pai celestial. Ao ouvires estas palavras, uma sensação acolhedora enche a tua alma, tranquilizando-te de que, não importa quão agitado o mar da vida possa tornar-se, nunca estarás só. Digita 1212 se sentes o amor do filho de Deus. A jornada da vida muitas vezes assemelhá-se a um navio perdido em um oceano de incertezas, com ondas tumultuosas que ameaçam virar a embarcação. Se precisas de uma bênção divina em momentos como estes, deixa o teu like neste vídeo. É essencial recordar estas palavras, em Deus, o pai amoroso, nunca te abandona. Ele está sempre presente, firme como uma rocha, guiando-te através das tormentas em direção às serenas margens da fé e da confiança. És, de fato, filho de Deus. Assim como o amor de um pai por seu filho é infinito e eterno, o amor divino por ti segue a mesma medida. É um amor que transcende o tempo e o espaço, insondável em sua profundidade e ilimitado em seu alcance. É um amor firme e constante, presente em cada respirar, em cada batida do teu coração. O elo entre ti Deus é eterno, forjado antes mesmo das estrelas surgirem, e perdurará muito além do seu apagar. É um vínculo entrelaçado na própria essência da existência, um fio dourado que une a tua alma ao divino. Juntos, tu e Deus constituem uma equipe poderosa. Poderás deparar-te com dificuldades e adversidades, porém nunca enfrentarás esses desafios sozinho. Deus está ao teu lado, orientando-te e apoiando-te. Ele auxilia-te a carregar os teus fardos, infundindo-te força quando te sentes fraco, coragem quando o medo se instala e a esperança quando tudo parece perdido. Digita 5050 se isto ressoa contigo. O triunfo é certo quando Deus é o teu parceiro. As batalhas podem ser intensas e os opositores poderosos, mas com Deus ao teu lado, a vitória é inevitável. Deus não promete uma vida isenta de desafios, no entanto, ele assegura estar contigo durante esses momentos e que emergirás mais resiliente e sábio. A mensagem de Deus para ti é simples, tu és o seu filho e ele é o teu pai amoroso. Estão eternamente conectados, unidos por um amor tão profundo que ultrapassa a compreensão. Nunca estás só, mesmo quando te sentes isolado, mesmo quando o mundo parece um lugar frio e indiferente. Deus está contigo, cuidando de ti, orientando-te e amando-te. Neste vasto universo, entre bilhões de estrelas e galáxias, tu não és um mero ponto insignificante. És filho de Deus, valorizado e amado além das medidas. Fazes parte de um grandioso projeto, uma sinfonia divina conduzida pelo maior dos maestros. Deus não espera a perfeição de ti. Ele compreende as tuas forças e fraquezas, as tuas virtudes e imperfeições. Digita 555 se acreditas em anjos. Como um pai amoroso, o seu amor não diminui por causa dos teus erros, mas usa-os para transmitir lições valiosas. O seu amor não é condicional ao teu desempenho, ele é intrínseco à tua existência. Assim, recorda, meu querido filho, que não estás solitário ou há deriva no cosmos. És uma peça valiosa de um plano divino, uma tapeçaria amorosamente tecida pelo supremo tecelão. Não importa quão desafiadora a vida se torne, não importa quão pesados sejam os fardos que carregas, nunca estás só. Teu amoroso pai, Deus, está ao teu lado e juntos triunfarão. Deus, com sua sabedoria divina, fala em sussurros suaves que ecoam dentro dos nossos corações, e meu querido filho, tuas dificuldades são teus guias. Nestas palavras reside uma verdade profunda, que requer introspecção e paciência para ser plenamente compreendida. Imagina-te a caminhar por um caminho desconhecido. A jornada é desafiante e repleta de obstáculos. Digita o amém ou se amas a Deus e a Jesus. Contudo, é vital compreender que essas dificuldades não são apenas obstáculos, mas guias. Elas representam a oportunidade de crescimento, evolução e o cultivo de uma força interna profunda. Assim como a semente deve resistir à pressão da terra antes de florescer numa bela flor, também devemos enfrentar desafios para atingir nosso pleno potencial. O trajeto da vida é sinuoso e frequentemente envolto em escuridão. Quando os obstáculos surgem, funcionam como marcos no deserto que nos chamam a parar e avaliar nossa trajetória atual. Talvez tenhamos nos afastado do nosso percurso ou nos aventurado por terras desconhecidas. É aqui que as dificuldades nos guiam, nos convidam a questionar, nos desafiam a crescer e nos encorajam a mudar de direção, se necessário. As dificuldades também funcionam como campos de teste para nossa fé. Há momentos em que parece que a vida está se desmoronando, o solo sob nossos pés treme e manter a fé parece impossível. Entretanto, recorda-te de que, mesmo nas noites mais escuras, as estrelas continuam a brilhar. Nossa fé é como essa luz estelar, que pode oscilar sob os ventos da adversidade, mas nunca se extingue. Pelo contrário, torna-se mais resplandecente, iluminando o caminho e concedendo-nos a força para avançar. Num mundo que muitas vezes exige que sejamos inabaláveis, incansáveis, as dificuldades nos quebram, nos abrem e revelam nossa verdade interior. Elas nos mostram essencialmente quem somos, nossas forças e fraquezas, nossas paixões e medos. Digitamos sim, confio no plano de Deus. Essa autoconsciência é um presente inestimável, permitindo-nos compreender-nos melhor, amar-nos mais profundamente e viver de maneira mais autêntica. À medida que enfrentamos nossas dificuldades, começamos a apreciar a profundidade de nossa resiliência. Somos mais robustos do que jamais imaginamos, capazes de superar desafios que pareciam insuperáveis. Os momentos em que caímos apenas para nos erguermos novamente nos enchem de um sentimento de empoderamento, uma compreensão de que somos os artífices do nosso destino. Na grandiosa tapeçaria da vida, cada fio é significativo, e cada dificuldade tem um propósito. Tal como um escultor esculpe um bloco de mármore, cada golpe, cada luta ajuda a revelar a obra-prima interior. Portanto, não devemos temer as dificuldades, e em vez disso, devemos abraçá-las como guias que nos conduzirão à nossa verdade e propósito últimos. Para compreender esta mensagem divina, devemos manter os corações abertos e as mentes receptivas. A jornada da vida está repleta de dificuldades, mas estas não pretendem nos desencorajar. Em vez disso, são marcos que nos orientam em direção ao nosso destino. A fé que carregamos dentro de nós é nossa luz, nosso farol nos momentos de escuridão. Nossa verdadeira essência, revelada através destas batalhas, é a personificação da nossa força e resiliência. Portanto, meu querido filho, não percas o ânimo quando enfrentares dificuldades. Elas não são um castigo, mas sim guias. Testam a tua fé, revelam a tua verdade e orientam-te no teu caminho. Confia na jornada, mantenha a tua fé e lembra-te de que, mesmo perante a adversidade, estás a crescer, a evoluir e a tornar-te a pessoa que estás destinado a ser. Digita 4141 para te juntares à jornada de Deus. Abraça as tuas dificuldades, pois elas são os teus maiores orientadores nesta jornada chamada à vida. Deus fala contigo numa voz suave e reconfortante, meu querido filho, e a tua jornada não é diferente. É um processo, um percurso, uma progressão, repleto de altos e baixos, reviravoltas, alegrias e tristezas. Ele quer que compreendas que a vida não é um destino, mas sim uma jornada que se desenrola ao longo do tempo. A jornada da vida, como Deus a descreve, é um processo. Não se trata de correr para a linha de chegada, mas sim de abraçar cada passo ao longo do trajeto. Assim como uma árvore leva tempo para crescer de uma semente a um majestoso carvalho, a tua vida evolui e amadurece ao longo do tempo. Cada estágio da vida, cada fase da jornada, traz consigo um conjunto único de lições e vivências que contribuem para o teu crescimento e desenvolvimento. É um percurso que é exclusivamente teu. Ainda que outras pessoas possam compartilhar certas partes das suas jornadas contigo, nenhum trajeto é idêntico. Assim como cada flocos de neve é único, o mesmo ocorre com o caminho de cada pessoa através da vida. Cada percurso é habilmente desenhado e perfeitamente adequado ao indivíduo que o trilha. O teu caminho é especificamente moldado para ti, com base nas tuas próprias capacidades, talentos e desafios. É um caminho destinado a ajudar-te a descobrir quem realmente és e o que és capaz. Digita 1111 para reivindicar isso. A jornada também é uma progressão. Não é estática, mas dinâmica e em constante mudança. A cada passo que das, avanças, evoluís e te tornas mais completo. A jornada está repleta de alegrias e tristezas. A alegria faz o teu coração cantar e o teu espírito elevar-se, traz um sorriso ao teu rosto e adiciona um vigor ao teu passo. Comenta-vos sim ou se tens fé em Deus. Por outro lado, a tristeza pode pesar sobre o teu coração, mas também aprofunda a tua compreensão da vida e fortalece a tua compaixão pelos outros. Em essência, a jornada que Deus descreve é uma aventura rica em uma variedade de experiências e emoções. É uma jornada que permite crescer, aprender, experimentar e sentir. É uma jornada que molda quem és, e por meio de todos os altos e baixos, alegrias e tristezas, recorda-te de que não estás sozinho nesta jornada. Teu amoroso Pai, Deus, está contigo a cada passo do caminho. Ele guia-te, apoia-te, conforta-te e ama-te. Com ele ao teu lado, nenhuma jornada é demasiado difícil, nenhuma montanha é demasiado alta e nenhum vale é demasiado baixo. Meu querido filho, eu sou tua bússola, teu guia e teu protetor. Tal como a estrela do norte que permanece firme nas noites mais escuras, estou aqui por ti, uma luz inabalável que ilumina teu caminho. Tal como uma bússola aponta sempre para o norte, minha orientação conduz-te ao caminho da retidão e da verdade. Não pules este vídeo, assiste até o final. Sabe que a cada passo que dás, não o fazes sozinho. Estou contigo, orientando tua jornada pelos caminhos sinuosos da vida. Cada decisão que tomas, cada desafio que enfrentas, estou lá, uma presença constante, orientando teus pensamentos e ações. Quando a confusão envolve teu caminho, minha sabedoria é tua luz orientadora, proporcionando clareza no meio do caos. Meu amor por ti é o alicerce da minha orientação. Minha direção não é de julgamento ou condenação, mas sim de amor e compreensão. Vejo todas as tuas complexidades, tuas forças e fraquezas, teus triunfos e erros. Digita bucure me, Senhor. Minha orientação não é para te restringir, mas para te libertar, para auxiliar-te a tornar-te a melhor versão de ti mesmo. Recorda-te de que não sou apenas teu guia, mas também teu protetor. Tal como um escudo afasta ataques, minha proteção guarda-te de danos. Minha proteção não se limita apenas ao perigo físico, mas também te resguarda de danos espirituais. Quando o medo te cerca, quando a incerteza abala-te, encontra refúgio em minha proteção. É um lugar de paz, uma fortaleza de segurança em meio às tempestades da vida. Como teu protetor, vigio sobre teu coração, protegendo-o das feridas da traição e das marcas do desapontamento. Mas lembra-te de que as adversidades que enfrentas não são punições, são nições. Elas não têm como intenção quebrar-te, mas sim fortalecer-te, construir tua resiliência, moldar teu caráter. Digita-vos sim, bebe-vos se concordas. Meu querido filho, estou aqui para guiar-te, apoiar-te e auxiliar-te a encontrarem o caminho de volta até a mim. Tal como um pastor conduz seu rebanho, guio-te pelo caminho certo. Quando te desvias, quando perdes o caminho, estou aqui para orientar-te de volta ao caminho do amor, da paz e da retidão. Meu apoio não depende do teu sucesso ou fracasso, não é medido por tuas conquistas ou erros. É incondicional, imutável e eterno. Quando cais, estou aqui para levantar-te. Quando tropeças, estou aqui para firmar teus passos. Quando estás cansado, estou aqui para renovar tua força. Minha presença em tua vida não é passageira, estou sempre aqui, em cada momento, em cada circunstância, em cada momento alto e em cada momento baixo. Meu amor é constante, enfrentando as mudanças constantes da vida. Sou o nascer do sol após a noite mais escura, o arco-íris após a tempestade, a tranquilidade após o caos. Deus fala contigo, sua voz repleta de um mar infinito de carinho. Meu estimado filho, um dia olharás para trás e sorrirás. Olharás para trás e recordarás. Em tuas palavras, podes sentir uma promessa, uma garantia de que, apesar das dificuldades e provações que possas enfrentar, chegará um dia em que contemplarás tua jornada com um sentimento de alegria e gratidão. Como filho de Deus, a jornada em que te encontras pode não ser sempre fácil. Está repleta de momentos de felicidade e tristeza, conquistas e fracassos, risos e lágrimas. Digita 222 se confias em Deus. Um sorriso que brotará do teu coração ao relembrar os momentos alegres, as ocasiões em que teu coração estava leve e teu espírito estava elevado, as vitórias que conquistaste, os obstáculos que superaste, as alturas que alcançaste. Sorrirás ao recordar o amor que destes e recebeste, a felicidade que partilhaste e a esperança que te impulsionou adiante. No entanto, teu sorriso não será apenas para esses momentos de felicidade e sucesso. Surpreendentemente, te encontrarás sorrindo para os desafios que enfrentaste e os obstáculos que ultrapassaste. Sorrirás nos momentos em que caíste, pois foram essas quedas que te ensinaram a força de erguer este novamente. Sorrirás nos momentos em que tiveste medo, pois foram eles que te ensinaram a coragem. Sorrirás nos momentos em que te sentiste perdido, pois esses momentos te guiaram a encontrar um caminho que possivelmente não descobririas de outra maneira. E nessas reflexões, também encontrarás um profundo sentimento de gratidão. Inscreve-te no canal se acreditas em Jesus. Agradecerás a Deus por todas as bênçãos que recebeste, pelas inúmeras vezes em que Ele segurou tua mão, guiando-te suavemente, amparando-te com seu amor e graça infinitos. Expressarás gratidão pelas alegrias que encheram teu coração e pelo amor que nutriu tua alma. Da mesma forma, agradecerás a Deus pelas lutas e pelas lágrimas. Agradecerás a Ele pela dor que levou ao crescimento, pelas dificuldades que construíram tua resiliência e pelos desafios que aprofundaram tua capacidade de empatia e amor. As palavras de Deus recordam-te de que cada experiência, cada momento em tua vida, é um degrau no caminho em direção ao crescimento e compreensão. Cada momento possui valor, não importa o quão insignificante possa parecer no presente, pois contribui para moldar-te na pessoa que estás destinado a ser. No grande plano de Deus, cada evento, cada circunstância, cada encontro possui um propósito. Cada alegria contribui para tua felicidade, cada tristeza aprofunda tua compreensão, cada êxito traz confiança, cada fracasso ensina uma lição. Digita o 777 se acreditas no poder de Deus. E enquanto navegas por essa jornada, recorda-te de que não estás sozinho. Deus caminha contigo, orientando-te, encorajando-te, confortando-te, celebrando contigo e até chorando contigo. Enquanto percorres o caminho da vida com suas curvas, altos e baixos, recorda as palavras de Deus, Um dia olharás para trás e sorrirás. Um dia olharás para trás e pensarás. E à medida que avanças, guarda essas palavras no teu coração. Deixa que elas iluminem teu caminho, orientem teus passos e fortaleçam tua determinação. Lembra-te de que és capaz, és forte, acima de tudo, nunca estás só em tua jornada. Obrigado por assistires. Se achaste este vídeo útil, deixa um like e considera-te inscreveres no nosso canal para mais conteúdo como este. Não te esqueças de ativar o ícone do sino para receberes notificações sempre que publicarmos um novo vídeo. Até a próxima, cuida-te e nos vemos no próximo vídeo. E aí E aí E aí Obrigado.